Eu sou de ser mulher, disse, ai eu não aguento mais essa vida de mulher, a partir de hoje me transformei em um novo homem. Eu trago pra vocês esse super ator, esse super caricato, João Carlos Castanha! Eu sou de ser mulher, mas nada se acabou, não, é impossível, não consigo viver sem você, volte e venha ver, que tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, e viver assim, é quase morrer. Venha me dizer, sou lindo, que você é um bom, e que ainda não sou meu, você é um bom, hoje mais um dia de tristeza, para mim passou, nem o meu olhar. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver, dentro de mim, eu já não consigo mais viver, dentro de mim. Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo Que você ficou E que ainda é meu Sou mesmo Seu amor Venha me dizer sorrindo Que você brincou E que ainda é meu Sou meu O seu amor João Carlos Castanha